A CIDADE NO BRASIL Em o nome do Senhor Jesus, ouça a minha oração, pois eu não peço por mim, não peço pela minha família, mas eu peço por esta pessoa que está agressiva, agressivo, irritado, discutindo, brigando, ofendendo aos seus familiares, colegas de trabalho, funcionários, pessoas estranhas. Esta pessoa faz uma tempestade, um copo com água, briga por tudo, ameaça, grita, é violento. E ele não quer ser assim, seja ele pai, filho, seja ele adulto, seja um adolescente, seja um idoso. Eu repreendo o espírito da agressividade. Eu te repreendo o encosto que fez este jovem, esta mulher, este Senhor agressivo. Solta ele agora, em o nome do Senhor Jesus, eu te repreendo, desde o templo de Salomão, e eu te ordeno. Você que tem sido agressivo, irritado, coloque a mão sobre a sua cabeça, faça uma pressão e diga, Espírito da agressividade, em nome de Jesus, diga, saia do meu corpo, respire profundo. Se você tem um copo com água, levante aos céus, pois Jesus ressuscitou dentre os mortos, para fazer de você e de mim morada, templo seu. Por isso eu declaro esta água consagrada, para que haja purificação em todos que oram comigo, desde o tempo de Salomão. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba e receba agora o livramento, a força, a paz que você precisa. Pois você já não está só, Deus está aí com você. Obrigado, Senhor Jesus, pelo livramento que chega a todos que oram comigo. Batiza esta pessoa com teu Espírito, pois o Espírito Santo é domínio próprio. Que esta pessoa seja batizada, no encontro com o Espírito Santo, neste domingo, ao pôr do sol, aqui no templo de Salomão, ou aí no seu estado, no seu país, na sua cidade. Pois em tuas mãos eu entrego a todos. Guarde-nos em meio a esta pandemia e abençoe a todos que fazem parte da nossa vida, direto ou indiretamente. Sejam todos abençoados e você que crer, diga, assim seja. Graças a Deus. O que você pensa quando ouve a palavra Apocalipse? Muitos cristãos e descrentes, ao ouvir essa palavra, pensam em fim do mundo. Mas o que a maioria não percebeu é que já estamos vivendo o princípio do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Enquanto trabalhamos, viajamos, estudamos, casamos, temos filhos e tudo mais no cotidiano, não vemos que o livro do Apocalipse está se cumprindo nos mínimos detalhes, no cenário pessoal e global. O cenário está sendo montado pelos espíritos malignos para a ascensão do anticristo. Chegou a hora de você se preparar para saber mais e compreender melhor sobre a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse. Venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na Reunião do Espírito Santo. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Meu nome é Samanta, eu tenho 26 anos e a melhor escolha que eu fiz foi voltar. Eu cheguei na igreja muito nova, por volta de 8, 9 anos. Eu achei que eu tinha encontrado a solução dos meus problemas, né? Porque dentro de casa eu tinha muitos problemas, minha mãe e meu pai brigavam bastante. Dentro da igreja eu comecei a me envolver com as atividades, comecei a ajudar. Sempre tive aquele desejo de ajudar o próximo. Pelo meu desejo de ajudar as pessoas, eu até achava que eu tinha o Espírito Santo, né? Quando eu fui levantar a dobreira, continuei ajudando, comecei a continuar com as minhas atividades dentro da igreja. Só que eu comecei a me esfriar. Eu, aos poucos, eu deixei de ler a Bíblia, eu deixei de jejuar, eu parei de orar. Chegou a um período que, até mesmo o meu uniforme de obreira, eu colocava simplesmente para o pastor ele não achar que eu estava mal. Só que dentro eu já estava péssima, né? Fiquei 5 anos assim. Com 19 anos, eu reconheci que não tinha mais o Espírito Santo, que eu nunca tive, na verdade, né? O Espírito Santo, e eu resolvi sair. Conversei com o pastor na época, conversei com a esposa. Eles me pediram para eu me cuidar. Quando eu saí de obreira, eu, inicialmente, achei que eu iria continuar como membro. Porque foi até o que eu falei para o pastor na época. Não, eu não quero ser obreira, eu quero continuar como membro, vou pensar na minha vida, nos meus sonhos, na minha faculdade, nos meus projetos. E eu quero ser somente membro da igreja. Só que, aos poucos, eu fui me afastando. Eu já não ia, na semana, para a igreja. Aos domingos, eu também parei de ir, até que eu cheguei em um período que eu não estava mais indo para a igreja. Comecei a me envolver com as pessoas do meu trabalho, comecei a sair com eles, comecei a conhecer o mundo, comecei a beber, a ir para a balada. Dentro desse período onde eu estava afastada da igreja, muitas vezes eu até lembrava dos dias que eu estava na igreja, dos dias que eu estava ajudando alguém, que eu sentava, que eu orientava. E muitas coisas que eu orientava as pessoas, que eu cuidava do povo, que eu falava para a pessoa, não faz, porque isso daí só vai machucar você, eu estava fazendo. Eu comecei a adquirir essa ansiedade, essa depressão, onde todos os dias eu até lembrava da igreja, mas eu simplesmente não ia, por falta de força, por falta de vontade. À noite eu não conseguia dormir e eu sentia a presença do diabo ali no meu quarto e era onde eu não, era pior as noites, porque eu sabia que ele estava ali e que se eu morresse, a minha alma estava já condenada ao inferno. Eu achava que eu nunca iria conseguir ter o perdão de Deus, que o que eu tinha feito, trocado a minha bênção por um prato de lentilha, eu nunca iria mais ter o perdão de Deus, que eu estava condenada a ir para o inferno. E vivi durante cinco anos na minha vida assim, até eu chegar num ponto onde eu estava voltando do meu trabalho, eu me deparei com uma ponte e eu queria me jogar nessa ponte, onde eu até cheguei a subir dois degraus e um rapaz ele me puxou, né, onde esse rapaz ele me puxou eu saí correndo, entrei no primeiro ônibus que eu vi e esse ônibus ele parou no ponto onde tem uma igreja universal e ali eu entrei, eu conversei com o pastor na época e o pastor ele falou assim que contei tudo, né, pra ele, quem eu tinha sido e ele falou assim que foi o próprio Deus que me fez parar ali, porque poderia ser a minha última chance. Ele me orientou e falou pra eu voltar a ir pra igreja, né, isso foi numa sexta-feira, naquele dia eu participei da reunião lá naquela igreja, quando foi no domingo eu chamei a minha mãe e decidi voltar a ir pra igreja, cheguei na igreja e me deparei, né, com um propósito forte. Quando o pastor ele estava falando, ele falou assim, não adianta você fazer o propósito e não fazer o principal, que é você dar a sua vida. Eu decidi fazer aquele propósito, né, no final do ano de 2018, resolvi me batizar nas águas, comecei a me entregar e em uma vigília eu recebi o Espírito Santo. Eu recebi o verdadeiro perdão de Deus de antes e do que eu havia feito, né, porque o principal eu me culpava. Por não ter sido humilde o suficiente pra poder continuar. Naquele dia que eu recebi o Espírito Santo, foi o melhor dia da minha vida, porque tudo que eu tinha, né, toda tristeza, toda angústia, todo peso, saiu. Eu realmente encontrei o maior amor da minha vida, vivo pelo Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele é a minha alegria. Em todos os momentos da minha vida, eu acordo e durmo, porque eu sou feliz. É, é uma felicidade que é de dentro, pode tudo do meu lado estar caindo, mas eu sei que eu vou vencer, eu sei que ele está comigo. E por isso, eu posso dizer que a melhor escolha que eu fiz foi voltar. Não importa por quanto tempo você está afastado, você que se deixou envolver por influências no trabalho, sabe, na vizinhança, é exemplo da Samanta. E você está aí agora, depressivo, viciado, na promiscuidade. E ainda que você não esteja envolvido com vícios, promiscuidade, mas você está vazio, triste, é exemplo dela, que chegou a cair em profunda depressão e tentou, planejou a própria morte, se jogar de uma ponte. Deus resgatou a Samanta e, através dela, ele manda que eu lhe diga, eu estou resgatando você também. Chegou a hora de você voltar, domingo, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, às 18 horas vai ser o dia do seu regresso. Você que diz, me sinto desacreditado constantemente. Não importa o que você fez de errado, ainda que ninguém crê em você, ainda que você diga, eu não creio em mim mesmo, eu estou desacreditado de mim mesmo. Deus não deixou de crer, nem nós deixaremos de crer. Eu passei a beber por dia mais de uma garrafa de cachaça. A minha esposa, cada dia ela tinha uma doença diferente. Eu ganhava bem, mas o dinheiro que a gente ganhava, o que eu ganhava, era para remédio, bebida e vício. Meu nome é Walter Torres da Silva. Eu, atualmente, eu sou empreiteiro de construção civil. Eu sou nascido no sertão do Piauí, do Nordeste, né? Fiquei aí no Nordeste até os oito anos, como a gente teve uma vida difícil, por causa da seca. E a gente acabou, meu pai acabou vindo, migrando para São Paulo. Meus pais não tinham uma situação boa, então eu tinha que gerar o meu próprio dinheiro. Então, desde novo, eu trabalhei. Meu pai trabalhava no ramo da construção, passou a ser empreiteiro também. Com 14 anos, eu fui trabalhar de sócio com meu pai. Dezoito anos, eu já trabalhava por conta, já tinha 22 funcionários. E assim fui crescendo, fui trabalhando, ganhando dinheiro, mas o dinheiro entrava por uma mão e saía pela outra, né? E aí, aos 26 anos, por aí, eu conheci a minha esposa. E a gente achou que as coisas iam dar certo. E cada dia as coisas davam mais errado. As brigas aumentavam, o vício aumentava, eu passei a beber por dia mais de uma garrafa de cachaça. A minha esposa, ela tinha... cada dia ela tinha uma doença diferente. Onde a gente morava, a gente conhecia quase todos os hospitais, porque quando não era minha esposa, era minha filha. Eu ganhava bem, mas o dinheiro que a gente ganhava, que eu ganhava era para remédio, bebida e vício. Era isso, sabe? Não tinha visão de nada. Eu nunca tinha ouvido falar em dismo, em fidelidade, em nada. Assim, no centro espírita, o que a gente aprendia é que a gente tinha sempre que dar o melhor. Então a gente fazia sempre o melhor para a entidade, mas a gente não tinha o melhor. Dava sempre o melhor, mas para o Deus errado. E foi isso que me revoltou, porque eu falei para Deus, assim, eu cheguei num dia e fiquei revoltado lá dentro do centro espírita. Eu falei para Deus, só no pensamento. Eu falei, meu Deus, eu estou aqui, mas eu estou procurando o Senhor. Se esse lugar aqui é teu, eu quero que o Senhor me responda. Se não for teu, eu quero que o Senhor me responda agora. Me dá uma luz no fim do túnel, porque eu estou cego, não estou vendo nada. Me ajuda, me socorre. Assim que eu terminei de pensar, veio um pai de santo e falou comigo, a senhora, meu amigo, o que você quer não está aqui. Você vai numa igreja, fala com o homem de branco e faz uma campanha de sete dias, que é lá que está o que você quer. E vai embora, porque você está atrapalhando o nosso trabalho aqui. Aí eu lembrei da Igreja Universal, que eu já tinha ido há cinco anos antes, eu tinha ido umas duas vezes na Igreja Universal. Só que eu via aquelas manifestações e eu falava, isso é tudo lorota, isso é uma cambada de ladrão, esses caras só querem meu dinheiro. Mas só que a semente ficou plantada. E aí foi quando, nesse dia, eu lembrei. Eu falei, ah, e na Igreja Universal então? Porque na Igreja Católica não é, porque eu já fui lá, o padre falou que não pode resolver esse meu problema, ele não pode me ajudar. Então, no final da reunião, o pastor me chamou e falou, meu amigo, a luta vai ser grande, mas se você quiser, aqui tem jeito. Eu falei, então era só essa palavra que eu precisava ouvir, porque eu já fui em vários lugares e, para mim, em lugar nenhum teve jeito. Porque tudo que ele me orientou, eu coloquei em prática. Logo em seguida, nas pregações, eu fui orientado a ser dizimista. Então, daquele dia para frente, a minha vida mudou. Tudo que ele pregava, eu colocava em prática. Então, a minha vida mudou rápido. Em todos os sentidos. A minha esposa, que era um poço de doença, foi curada. Eu que tinha problema no coração, já tinha dado, acho que umas três paradas cardíacas, era viciado, tinha o coração inchado. Assim, nem quando eu percebi, já tinha mudado. O dízimo, para mim, é uma coisa que faz parte da minha vida. Eu, antes de qualquer coisa, quando eu recebo, eu já separo os 10%. Porque eu entendi o que Deus fez na minha vida e continuo fazendo os livramentos todos os dias. Quando eu coloquei Deus em primeiro lugar, Deus já me abraçou, já invadiu a minha vida. Tudo que eu procurava na minha vida era ter paz. Porque eu não tinha paz. Era uma vida, assim, atribulada 24 horas por dia. Assim que eu fui batizado com o Espírito Santo, acabou. Por exemplo, esse ano que passou agora foi o melhor ano, mesmo com essa pandemia, mas foi o melhor ano para mim. Quer dizer, foi ótimo. Eu já entrei o ano fechando outros orçamentos, outros contratos. E, assim, estou cheio de obra, estou cheio. Para falar a verdade, eu nem dou conta de atender a minha clientela. Hoje, Deus me colocou numa clientela selecionada. E, assim, eu não vou atrás de ninguém. Os clientes que me indicam, então, é eles que me procuram. Hoje, eu me dou o luxo de escolher o cliente que eu vou fazer. Porque, como são muitos, comprei uma esquina, montei uma esmalteria para minha esposa. Essa semana passada, a gente inaugurou também um salão de cabeleireiro. Quer dizer, a gente está... Estamos prosperando, estamos crescendo e estamos indo. Eu tenho uma vida, sabe, de paz, não me esquenta a cabeça com nada, porque eu sei que Deus é comigo. Assim como eu sou com Ele, eu sei que Ele é comigo. Então, é uma coisa recíproca. O dinheiro entra por uma mão e sai pela outra. E o pouco que você ganha, ou muito, você gasta com vícios e com remédios. Meu amigo, chegou a hora de você fazer o que fez o senhor Walter. Uma prova, provar a palavra de Deus, um desafio. Hoje, está ele liberto, esposa saudável, a vida bem-sucedida. Mesmo em meio à pandemia, o senhor Walter está prosperando. Meu amigo, preste atenção. A oferta começa muito antes de ser apresentada no altar. Ser dizimista não é pagar uma conta, não é você contribuir com um clube religioso. Devolver a Deus as primícias é honrá-lo em primeiro lugar, é provar a sua palavra. E isso começa lá no trabalho, quando você recebe. Isso começa lá em casa. Começa desde o momento em que você acorda, respeitando a Deus, falando com Ele, pedindo a sua direção. Honre a Deus em primeiro lugar. E você verá que as palavras, as promessas dEle se cumprirão na sua vida. Bom, meu nome é Rodrigo Gabriel, eu tenho 24 anos, eu cresci na igreja. E eu cresci ouvindo falar do Espírito Santo, ouvir falar de Deus. Mas, conforme o tempo foi passando com as amizades na escola, o brilho do mundo foi me chamando a atenção. E eu fiquei dividido, né, entre o brilho do mundo com a luz do Espírito Santo. Eu queria ver qual que era mais atrativa para mim. Em um determinado momento da minha vida, eu fui morar no interior de São Paulo, por conta da minha ex-profissão. Eu fui jogar futebol lá. E quando eu estava longe de todo mundo, eu não tinha supervisão da minha mãe, eu não tinha supervisão do pastor. E eu esqueci que Deus estava me olhando. Então, ali eu comecei a fazer tudo de errado. Eu me envolvi com bebidas, drogas e baladas. E eu fiquei nesse período durante cinco anos. E quando eu retornei para São Paulo, eu comecei a ir na igreja. Mas eu ia forçado. Porque a minha mãe ficava insistindo. Rodrigo, você tem que ir na igreja. Deus está com saudade. Então, para ela parar de falar, eu comecei a ir. Mas eu ainda não tinha entendido o real propósito do Espírito Santo. Então, eu ia só para ela parar de falar. Em um determinado momento, eu decidi. Foi uma decisão racional. Eu decidi. Eu falei assim, se acontece com todo mundo, se tem gente que chegou hoje na igreja e ela entende, a vida dela começa a andar, ela é batizada com o Espírito Santo, eu vou fazer esse teste. E aí, eu entreguei a minha vida para o Espírito Santo. Pelo fato de eu ter me afastado, já conhecendo a palavra, o diabo, ele soprava maus pensamentos, falando que eu não era digno. Então, o primeiro processo para eu me entregar para Deus foi me libertar desses pensamentos. Que eu não sou digno, que Deus não ia ouvir a minha oração. E depois foram as más amizades, eram muitas, até pelo meio que eu era envolvido, eram muitas más amizades, maus costumes de fazer as coisas de uma forma religiosa. Eu tive que abrir mão das minhas vontades, porque eu queria fazer as coisas do meu jeito. Eu achava que o Espírito Santo tinha que se encaixar com o meu jeito. Mas aí, quando eu entendi que eu sou apenas servo, que é eu que tenho que me encaixar na vontade do Espírito Santo, eu abri mão do meu jeito, do meu eu, eu passei a ouvir mais, passei a obedecer em casa também, porque isso foi um processo muito difícil para mim. Eu lembro que eu participei da reunião das sete da manhã, e aí eu estava indo para casa, quando o Espírito Santo falou assim, volta, participa de novo da reunião. E eu fui de novo. Só que eu participei de uma forma totalmente diferente, como eu participei da primeira reunião. Eu falei, meu Deus, agora é uma oferta, uma oferta pura para o Senhor. E ali eu estava sentado na segunda fileira, eu lembro até hoje, eu estava sentado na segunda fileira, no segundo banco, e o pastor falou assim, não é no sentir, mas eu profetizo, receba o Espírito Santo. E eu abracei aquela palavra de uma forma tão grandiosa, que o Espírito Santo na hora falou assim, pronto, agora sim. Agora todo o esforço que você fez até aqui foi recompensado. E é muito gratificante, é muito gratificante, porque o Espírito Santo condiciona a gente, ele condiciona a gente para vencer as lutas. Por mais difícil que seja, o Espírito Santo que está dentro da gente, ele direciona a gente. O dia que eu fui batizado com o Espírito Santo foi uma alegria imensa. E não foi um sentimento, foi uma certeza, que o próprio Espírito Santo falou assim, Rodrigo, agora você é meu. Eu te dou condição para você vencer todas as propostas do mal. Eu dava muito ouvido às vozes do mal antes. E hoje eu consigo entender, eu consigo rebater essas vozes com uma única voz. Hoje eu sou alegre, por mais que a situação não esteja favorável, por mais que eu esteja no meio da tempestade, eu consigo ter paz. A paz, ela é nítida. O Espírito Santo, ele é um espírito que faz a gente resistir nesse mundo. Então, eu abraço o Espírito Santo como o espírito de resistência, para poder resistir às ofertas, resistir tudo. O Espírito Santo, para mim, é resistência, permanecer na presença dele. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue permanecer. Realmente não adianta conhecer a Bíblia Sagrada, ter crescido em uma igreja, pertencendo a uma religião. Enquanto a pessoa não recebe o Espírito Santo, a exemplo do Rodrigo, você carrega traumas, complexos, manias. Ou seja, você se deixa influenciar pelas amizades na escola, no trabalho, na sociedade. O brilho do mundo lhe atrai. Sabe, o Espírito Santo não vai se encaixar no seu jeito. É você que tem que se encaixar na palavra de Deus. Por isso, o encontro com o Espírito Santo aos domingos, às 18 horas. Para você que quer se tornar filho do Altíssimo. Nós vamos estudar as profecias do livro do Apocalipse. Traga a sua Bíblia, chegue cedo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo. E Ele transformará a sua vida. A Bíblia é clara. O mundo vai acabar um dia. Mas as Escrituras não especificam quando isso acontecerá. Em vez disso, apontam para os sinais. Esses sinais incluem tragédias, violência, desamor, doenças, terremotos em vários lugares. Rápido aumento do conhecimento, entre outros. A pandemia global do coronavírus pode acelerar a ascensão da nova ordem mundial? Não podemos afirmar com certeza. Mas muitos especialistas defendem que, após todos os problemas causados pela pandemia, em vez de falar em recuperação, o que implica um retorno a como as coisas eram, deve-se falar em projetar uma nova direção para a civilização tomar. Isso tem sido um sonho dos globalistas há muitos anos, que esperam uma oportunidade para colocar em prática. Outro sinal necessário para uma interpretação literal do livro do Apocalipse é o tipo de rede econômica global, tanto de comunicações, quanto de finanças e alianças políticas, que poderia viabilizar um governo mundial, como agora, no século XXI. Quando você lê no livro do Apocalipse sobre um poder mundial, e que cada pessoa teria uma marca, percebe que, 50 anos atrás, isso seria inimaginável. Hoje, no entanto, seria facilmente colocado em prática. Se vai acontecer logo, não sabemos. Mas podemos afirmar que qualquer um que creia nas Escrituras Sagradas deve observar atentamente e não desprezar os sinais que hoje vê, pois não sabemos o dia e nem a hora. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não haverá avisos, apenas os sinais. E quando ouvirem de guerras e revoluções, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça primeiro. Mas o fim não será logo. Vão se levantar nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo Por que motivo a minha vida Se encontra desse jeito Por mais que eu lute E tente me esforçar Uma saída eu não consigo encontrar Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo Por que motivo a minha vida Amém! Amém! Obrigado.